O Sul, o Rio Grande do Sul pelo menos, decidiu entrar no ritmo do Fluminense nesse início de campeonato brasileiro. O Internacional atrás de Evan Wilson e o Grêmio, possível não, adversário do Fluminense na primeira rodada do Brasileirão, mas possível adversário na estreia. Você vai entender melhor isso daqui e também sobre a nova meta de sócios no Giro de Notícias de hoje. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista e sou o Tricolor. Sou jornalista por formação, mas sou o Tricolor de coração. E te peço o seu like aqui embaixo e também que você se inscreva aqui no canal Raiz Tricolor, porque isso é importantíssimo pra gente aqui, beleza? Te peço aí com carinho. Outro pedido que eu faço a você também é, na verdade, se você quer ganhar camisa igual a essa daqui, quer ter a possibilidade disso acontecer, se inscreve no Tricolômetro. Como que você faz com se inscrever no Tricolômetro? Você se inscreve participando da promoção da 1xbet. O link tá no primeiro comentário, você clica nele, vai lá pro site da 1xbet, faz um depósito de qualquer valor, eu te recomendo fazer vários depósitos de valores baixos e manda todos esses comprovantes pro e-mail que tá aparecendo aqui na tela. Fez isso tudo? Você tem a chance de participar de um quiz, como aconteceu no último sábado. Pesquisa aqui no canal Só Tricolômetro pra você ver no último sábado, onde dois participantes ganharam uma camisa igual a essa e um ganhou um copo. Beleza? Faz isso daí que você tem a chance de participar. Vamos pra primeira notícia. A primeira é sobre um possível, explicando lá a confusão do início, que talvez você não tenha entendido, né? De que o Grêmio é o adversário da primeira rodada, mas é o possível adversário da estreia. Isso por quê? Próximo domingo começa o Brasileirão para o Fluminense e o jogo seria às 7 horas da noite, lá no Rio Grande do Sul, entre Grêmio e Fluminense. Além dos possíveis debates sobre o local do jogo, etc, que tudo ainda tá em análise, temos também agora se o jogo vai acontecer ou não. Isso por quê? Isso porque o Fluminense enfrentará o time do Grêmio no domingo, porém os campeonatos estaduais que voltaram depois, o Carioca voltou muito antes, aí tem um gap ali de tempo e voltam os outros estaduais. Não tem data pra final. O Campeonato Paulista já tinha negociado com a CBF pra que os clubes paulistas que chegassem à final se estivessem no Brasileirão, acabou acontecendo, a final do Paulista é entre Corinthians e Palmeiras, que chegassem à final não jogariam primeira rodada, porque acho que o primeiro jogo é na quarta, o segundo é no domingo, o domingo já seria a estreia de Corinthians e Palmeiras, ou seja, não vai dar pra eles jogarem a rodar o domingo, já tinham combinado. Só que a CBF soltou um comunicado falando sobre todos os outros, porque além do Campeonato do Rio Grande do Sul, Campeonato Cearense, eu não tenho certeza, mas acho que o Campeonato Baiano também vai ter final e vai chocar com a data da estreia do Brasileirão. Uma série de campeonatos, o Pernambucano, pegando pelo Nordeste não tem problema, porque a final é entre times que não estão na Série A, Santa Cruz e Série C, o Campeonato Mineiro eu não tenho certeza também, mas pode ser que tenha problema com o Atlético Mineiro, vários campeonatos terão esse problema. A CBF soltou um comunicado falando que os clubes que jogarão a Série A e estão na final do seu Campeonato Estadual, terão a data livre, terão seus jogos adiados, caso tenha choque de datas. Por que eu disse possível então? Então era para você falar, beleza Gabriel, então não vai ter Grêmio e Fluminense, porque o Grêmio não está na final ainda. Eles lá estão na decisão do segundo turno, o Grêmio ganhou no domingo, o Inter ganhou no domingo, com isso vai ter Grenal no meio da semana para definir quem vai para a final. O primeiro turno lá foi ganho pelo Caxias. Ou seja, se o Grêmio ganhar o Internacional neste domingo, não teremos o jogo do Fluminense e do Grêmio no domingo, o Fluminense só estrearia no Brasileirão contra o Palmeiras e ficaria com o jogo a menos. Qual a minha opinião no momento sobre isso? Acho que faz pouca diferença para o Fluminense. Teria uma vantagem da reta inicial não ser, né, a gente não tomar tanta pedrada, porque lembrando que a gente pega Grêmio, Palmeiras, as seis primeiras rodadas é Grêmio, fora Palmeiras em casa. Aí tem Internacional, Red Bull, né, o Bragantino não dá medo não, Red Bull dá, aí tem mais um adversário que eu não lembro exatamente, mas que também é difícil, também é do Atlético Paranaense e depois um clássico com o Vasco. Então assim, diminui um pouco o prejuízo dessas seis primeiras rodadas e esse jogo só deve ter data livre lá em setembro para ele poder acontecer. Então assim, não é algo que eu forçaria, né, torceria pelo Grêmio como se Fluminense fosse, mas acho que vale dar uma olhadinha no jogo, se o Grêmio ganhar, você dá um sorrisinho e fala é, tá bom, a gente estreia na quarta contra o Palmeiras. Uma notícia mais rápida é que a meta de sócios que a torcida do Fluminense na campanha pelo Flu gostaria que chegasse, chegou, né, 36 mil sócios, já estamos nesse patamar. Com isso, a diretoria, que está em consonância bem grande ali com essa campanha da torcida, prorrogou mais um mês, um mês de agosto, sem taxa de adesão. O que é a taxa de adesão? É um impeditivo para muita gente. Você vai fazer o sócio lá de R$ 9,90, aí você tem que pagar R$ 30,00 a mais na primeira parcela por causa da adesão, enfim, custo da carteirinha e etc. Bem, não tem taxa de adesão. Você vai fazer o sócio de R$ 9,90, vai pagar R$ 9,90 só mesmo na primeira parcela e pronto, para tentar bater a meta agora de 46 mil sócios. Porém, tem um detalhe, a diretoria embarcou na história e caso o Fluminense chegue a 40 mil sócios ainda em agosto, ou seja, mais 4 mil sócios dentro do mês de agosto, a taxa de adesão também não estará lá no mês de setembro. Então, vale aí se você não é sócio ainda, se associa para tentar tornar o Fluminense um pouco mais forte e você fazer parte desse momento. Última notícia do vídeo de hoje, é talvez uma das mais bombásticas e, na verdade, enfim, vamos lá. É, Evanilson, Internacional querendo Evanilson. Notícia divulgada pelo repórter Paulo Brito do portal Netflu em primeira mão nesta segunda-feira. O que está lá na notícia e que a gente precisa falar agora inicialmente? Não tem proposta ainda. Tem uma sondagem do Inter por Evanilson e um desejo do Internacional pelo jogador. Lembrando, Evanilson é um jogador jovem, que ele... eu não sei se ele já fez ou se ele... enfim, mas ele tem 21 anos, né? Em 2020 ele faz 21 anos, ou seja, é um atacante jovem, tem se destacado muito. E por que tem se destacado muito? Porque num período curto, vamos lembrar que a gente no calendário futebolístico, a gente está no início de maio agora. Ou seja, nos últimos seis meses, de dezembro até maio, ele fez muitos gols, não muitos, em quantidade necessariamente, mas bem distribuídos. Evanilson não fez o hat-trick ainda, mas fez gols em Corinthians, em Vasco, em Fluminense... em Fluminense ele está, né? Corinthians, Vasco, Botafogo, Flamengo, fez gols em Sul-Americana, fez gols importantes e sempre fazendo gols. Tem se destacado. E não só nos gols, mas na performance em campo também. É um atacante que tem chamado atenção. E o Inter era notório que qualquer clube brasileiro fosse ter interesse. Qual que é a situação de Evanilson com o Fluminense? O Fluminense perdeu o jogador para a Tombense. Ele pertence a Tombense, porém ele está emprestado no Fluminense até o final da temporada do ano que vem, até dezembro de 2021. Está emprestado ao Fluminense. Tem contrato com o clube carioca. Ele pertence a Tombense, mas está emprestado ao Fluminense. Não sabemos se tem uma cláusula de rescisão em caso de uma proposta, etc. A gente não sabe exatamente quem que tomaria a decisão no caso de uma proposta do Internacional. Espero eu que seja o Fluminense. Bem, dito isso, o Fluminense, caso haja uma proposta, o Fluminense queira vender, ele possui 10% de Evanilson. Ele tem 10%. Dos 100% de Evanilson, ele tem 10%. Então imaginemos uma proposta fictícia de 10 milhões de reais. O Fluminense já abocanha 1 milhão de reais pelo ponto ali que ele tem. Porém, o Fluminense tem 20% da taxa de vitrine. O que é isso? Você emprestou o jogador para um time, caso você venda esse jogador, esse time fica com 20% do valor da venda. Ou seja, o Fluminense ficaria numa proposta de 10 milhões com 3 milhões de reais. Eu não sei se não teve proposta, como eu falei, mas não sei se os valores seriam esses. Acho que seriam até provavelmente maiores para fazer a compra. Porém, um fato é, usando a expressão que eu sempre uso aqui, Evanilson cada vez tem mais se provado para o Fluminense... Eita, a luz deu uma apagada aqui, mas voltou. Cada vez tem se provado pelo Fluminense que há um jogador para o Fluminense usar. Ele poderia ser um jogador para o Fluminense vender. A gente sempre olha, é o que eu brinco de Marcos Paulo, né? Todo mundo olha uma foto de Marcos Paulo normal. Como o torcedor tricolor enxerga? Um cifrão gigantesco que é a venda para salvar o ano e é o dinheiro de Xerém. Evanilson, depois dessa confusão toda, esse erro bizonho do Fluminense, dele ter assinado com a Tombense e estar emprestado no clube, o Fluminense tem um ano e meio de Evanilson ainda. E a gente sabe que levando só 30% do valor, qualquer que seja a venda de Evanilson, a gente vai ganhar. Porque, ah, beleza, vai vender ele por 40 milhões de euros. Para conseguir uma venda de 40 milhões de euros, ele vai ter que estar jogando muita bola. Então, obviamente que isso não vai acontecer numa negociação com o Fluminense ganhando isso. Então, qualquer venda de Evanilson que for feita, a gente tem que pesar o seguinte. Tá, mas ficando com um centroavante que tem jogado tanta bola, igual a ele, até dezembro de 2021, a gente não poderia ganhar mais? Não em dinheiro, não em dinheiro. Não em dinheiro. Não em uma proposta de 20 milhões e a gente perder 6 milhões de reais agora. Mas talvez desses 6 milhões de reais se pagarem ao longo do ano com gols e com, de repente, ah, não foi rebaixado porque Evanilson tava lá, ou foi pra Sul-Americana porque Evanilson tava lá, ou foi pra Libertadores porque Evanilson tava lá, ou classificou umas duas rodadas da Copa do Brasil porque Evanilson tava lá. Eu acho que Evanilson Fluminense tem que olhar pra ele hoje como? É um jogador que eu vou ter no meu time. Eu não quero vender esse jogador, eu quero usar esse jogador. Porque o valor que a gente vai ganhar nele, possivelmente, a gente não prevê o futuro, mas a gente analisa pra não ser engenheiro de uma obra pronta depois, possivelmente é um valor que não vai pagar o que ele deve produzir no campo. Então, pra mim, se o Fluminense tem o poder de veto nesse momento da venda de Evanilson pro Internacional, tem que exercê-lo. A não ser que seja uma proposta tão absurda que a gente sabe que essa proposta não vai vir do mercado brasileiro. Enfim, não se esquece, o link de um x-bet tá aqui embaixo, na descrição, na descrição não, primeiro comentário. Saudações, tricolores, até a próxima. Valeu!